Uma comissão formada por defensores públicos, representantes de direitos humanos e Ministério Público visitou abrigos na capital para avaliar a situação das famílias alojadas. Três defensores públicos, dois representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB e mais dois do Ministério Público iniciaram uma visita a abrigos que estão alojando famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira em Porto Velho. As visitas iniciaram pela paróquia São João Bosco, que abriga 13 famílias vindas dos bairros Triângulo e Nacional. Todos os abrigos devem ser visitados no prazo de até duas semanas. O principal objetivo é verificar as condições de alojamento e denúncias. Os conceitos básicos de higiene pessoal, de cuidado com os menores, então é verificar se existe alguma regularidade e existindo alguma irregularidade tomamos providências. Se realmente o poder público tem oferecido as condições às famílias na área de alimentação e nós estamos detectando alguns problemas que precisam ser resolvidos. As famílias expõem as dificuldades e tudo é anotado. O relatório final, caso seja comprovada alguma irregularidade, será encaminhado às instituições competentes para a solução do problema. Na igreja estão armazenadas muitas doações feitas pela população e por órgãos públicos, mas ainda faltam itens de higiene pessoal e roupas. Aqui funciona como ponto de coleta e distribuição para outros abrigos da capital. Vamos trabalhando em perspectivas de até dois meses. Não sabemos. Pode ser que amanhã, depois de amanhã, o rio comece, as águas começam a baixar. Mas estamos trabalhando, pensando na frente. E aí